Quem é fã de RPG sabe como é bom explorar mundos abertos, customizar personagens e aproveitar os enredos ricos em detalhes. Com tantos títulos de peso no mercado, fica difícil selecionar apenas alguns, mas nesse vídeo eu reúne 24 RPGs que eu garanto que você vai gostar demais. Então galerinha já sabe né, você que amou um RPG top demais já deixa o seu like aí logo no início do vídeo e vem comigo pra essa lista que tá top demais. Pensem em Rift como um belo concorrente de World of Warcraft, com a ênfase maior na jogabilidade cooperativa em raids, instâncias e outros bosses. O jogo conta com gráficos muito avançados para a época do seu lançamento e oferece um nível de customização de personagens muito maior, com centenas de talentos e habilidades para criar builds muito únicas. Divinity Original Sin 2 é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, embora não seja um dos mais populares. O jogo conta com um nível de interatividade altíssimo e uma riqueza de conteúdo devido ao mais digno dos games, o jogo World of Warcraft. Assim como em Diablo, é possível se juntar até três jogadores para jogar em forma cooperativa ou mesmo um contra o outro. The Other Worlds é um RPG parecido com Fallout. Com uma temática futurista e espacial, o jogo se passa em primeira pessoa e apesar de parecer muito um shooter, é um RPG com todos os elementos clássicos do gênero. Grande parte da jogabilidade gira em torno dos companheiros NPCs que se juntam aos personagens principais para ajudar nas missões e combates. Assim como o próprio protagonista, os companheiros também possuem habilidades e talentos próprios que podem ser evoluídos. O jogo também é cheio de momentos de decisão que afetam o andamento da história. Yakuza Like a Dragon é o oitavo título da franquia Yakuza. Embora a temática continue girando em torno da máfia japonesa, dessa vez o game apresenta um protagonista diferente e um novo sistema de combate por turnos, poucas vezes visto em um jogo com temática contemporânea cheio de armas de fogo, veículos e etc. O jogo também conta com um sistema de profissão que funciona exatamente como classes em outros RPGs. À primeira vista, Albion Online pode parecer um jogo simples e sem nenhum grande atrativo. No entanto, basta poucos minutos de gameplay para você se surpreender com as quantidades de coisas que se tem para fazer e a cumplicidade das mecânicas. O maior diferencial de Albion Online é que ele não possui um sistema de classes. As habilidades e características dos seus personagens dependem exclusivamente dos seus equipamentos. Trials of Mana é a versão remodelada em 3D de sua versão antiga, reproduzindo com total sucesso a sensação do jogo antigo. Esse JRPG aposta em uma identidade visual extremamente colorida e efeitos sonoros retirados diretamente de um anime. Trials of Mana permite que você controle diversos personagens ao mesmo tempo e você pode escolher qual controlar durante os combates para executar combos, curas ou outras manobras necessárias para derrotar os monstros e os diversos chefões do jogo. Borderlands 3 é o terceiro título de uma franquia cheia de ação fenética e efeitos visuais chamativos. Com seus gráficos cartunescos e uma vibe Mad Max, o jogo cativa automaticamente com seus personagens divertidos e um humor peculiar. Combinando dois gêneros, Borderlands oferece toda a adrenalina típica dos shooters e a imersão oferecidas pelos RPGs. Contemplate 2 Banner Lords é um RPG de ação que reúne vários elementos de estratégia, o diferenciando muito de outros jogos do gênero. Além de controlar e evoluir um personagem, em Banner Lord você precisa criar exércitos e administrá-los como um todo. Tanto quests individuais do personagem, quanto do batalhão inteiro. Antes das batalhas você possui um tempo de preparação para administrar o posicionamento do exército e quando as lutas começam você pode então controlar o seu personagem no meio do caos. Esse jogo coloca você no centro do universo criado por George Lucas e permite que você escolha entre diversas raças e classes já bem conhecidas pelos fãs. Da mesma forma, aqui você poderá vestir e explorar inúmeros cenários e planetas enquanto luta, encontra lutes e participa de transações de mercadorias. Deck Desert Mobile é um MMORPG que foi destaque em 2020. Embora o jogo não inove em nenhum aspecto, ele consegue prender muitos jogadores com alguns ajustes simples no sistema de níveis e com a utilização de pequenas atividades que mantêm você preso. Por exemplo, no jogo você pode pescar, cozinhar, farmar, caçar e muitas outras atividades e todas elas são agradáveis e possuem suas próprias recompensas. Com gráficos dignos de Atari, Undertale é mais uma história interativa do que um jogo e também muito indicada para quem tem PC fraco. Aqui você assume o comando de um humano em uma prisão para monstros localizada em um submundo. Seu objetivo é trilhar o caminho de volta enquanto toma decisões que afetarão a história. Uma das coisas mais interessantes de Undertale é como ele interage com o jogador e não com o personagem. Uma mecânica extremamente interessante que demonstra isso é o fato de que o jogo memoriza suas escolhas mesmo se você sair sem salvar o jogo. Ou seja, nada é esquecido e o jogo fará você lidar com as consequências das suas decisões. Final Fantasy XIV Online é um MMORPG de uma das franquias de jogos mais consagradas de todos os tempos. O jogo tem absolutamente tudo o que você espera. Inúmeras opções de customização de personagens, gráficos incríveis, PvE, PvP, quests, sistema de crafting de itens e muitas outras coisas para se fazer no game. Além dessas mecânicas mais conhecidas, Final Fantasy XIV contam com outras não tão comuns como, por exemplo, a possibilidade de você comprar um terreno só seu para ter uma casa. Ou a possibilidade de tingir suas roupas e modificar a aparência dos seus personagens. Mas Effect 3 é o desfecho de uma das trilogias de RPG mais épocas que existe. O jogo conseguiu atender as expectativas dos jogadores e manteve diversas mecânicas intocadas, ao mesmo tempo que introduziu diversas novas sem afastar o game dos títulos anteriores. Com muita ação e aventuras combinadas, mas Effect 3 é o jogo perfeito para fãs de RPG e ficção científica. Fallout 4 foi um jogo altamente premiado e elogiado pela crítica. Entre os pontos de destaque estão a quantidade de conteúdo, a trilha sonora, o nível de liberdade do jogador e a profundidade do mundo aberto. Se você é fã de RPG e quer experimentar e combinar o gênero com elementos futuristas, Fallout 4 é o seu jogo. Patch of Faxley é um RPG que segue exatamente o mesmo estilo de Diablo. Na verdade, os jogos são tão parecidos que muitos jogadores consideram Patch of Faxley um Diablo 3 melhorado. Além da temática e da jogabilidade parecida, Patch of Faxley possui exatamente a perspectiva da câmera de Diablo 3. No entanto, Patch of Faxley é conhecido por ser bem mais desafiador e contar com uma árvore de habilidades gigantesca que permite que você crie inúmeras builds para os seus personagens. O terceiro título de uma das séries de RPG mais conhecidas, Diablo 3, conta com a narrativa digna de um jogo da Blizzard, mesmo a desenvolvedora de World of Warcraft. O jogo possui uma campanha solo muito envolvente, com dublagem, ambientação e trilha sonora impecáveis. Além da campanha solo, o modo cooperativo oferece uma experiência ainda mais divertida. Dark Souls 3 está entre os principais RPGs de ação de todos os tempos, com efeitos visuais de encher os olhos e combates eletrizantes. Dark Souls oferece uma experiência diferente dos demais jogos do gênero em termos de dificuldade. O jogo se passa em um universo mitológico medieval, em que o objetivo do jogador é impedir a chegada da Era das Trevas. Durante a missão, o jogador precisará enfrentar todos os tipos de mortos-vivos, dos mais fáceis até os mais elaborados, dos menores até os absurdamente grandes. Disco Elysium é um RPG totalmente diferente de todos os outros dessa lista. O jogo é um RPG em mundo aberto extremamente envolvente, que mistura drama e comédia de uma forma genial. Tanto os diálogos quanto os personagens são incríveis, ativantes e faz você mergulhar fundo na história. Genshin Impact é um RPG de ação diretamente inspirado em The Legend of Zelda Breath of the Wild, não só na identidade visual, mas também nas mecânicas. Apesar de parecer um MMORPG, ele não é, já que você só pode jogar com outras pessoas por um determinado tempo ao se juntar aos seus mundos. Mesmo assim, Genshin Impact é um RPG single player de primeira qualidade e que segue mecânicas de jogos gacha, em que você desbloqueia novos conteúdos através de sorteios. Embora tenha sido lançado em 2017, Horizon Zero Dawn ganhou um boost de popularidade ao ser lançado para PC em 2020. Visualmente o jogo se assemelha muito a títulos como The Witcher e Skyrim, já que é um RPG de mundo aberto em terceira pessoa, mas com gráficos bem mais avançados. A temática também é um diferencial. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico dominado por dinossauros tecnológicos. Isso faz com que o gameplay seja recheado de elementos medievais, misturado com outros futuristas, oferecendo uma experiência inovadora do gênero. Monster Hunter World é um dos RPGs que mais vem ganhando popularidade nos últimos tempos, principalmente após o lançamento da expansão Iceborne. Com gráficos incríveis e combates muito dinâmicos e cheios de ação, o jogo tem um foco muito grande no ambiente de monstros e quase todas as missões são relacionadas a derrotar ou lutear criaturas mortas. Monster Hunter World não possui um modo PvP, mas seu modo multiplayer funciona como um sistema de raids em que os jogadores aleatórios podem se juntar para derrotar um só monstro. Skyrim é um dos melhores RPGs on-flying que existem. Com um enorme mundo aberto, estima-se que o tempo de gameplay completo do jogo é de 300 horas. No entanto, a possibilidade de instalar mods com novas campanhas torna esse número muito maior. Ainda com relação ao conteúdo, Skyrim apresenta diversas localidades com características próprias, como economia, tradições, idiomas e muitas outras. E além das habilidades principais de batalha, é que você pode aprender inúmeras outras como cozinhar, forjar, abrir fechaduras e muitas outras atividades. Todas elas podem desbloquear novas missões secundárias que deixam o jogo ainda maior. Outro jogo que a essa altura do campeonato dispensa apresentações, The Witcher 3, é o terceiro título de uma série inspirada em uma sequência de livros e que recebeu sua própria série na Netflix. A história gira em torno de Geralt, um bruxo super treinado para lidar com monstros. O jogo é um RPG de ação em mundo aberto maior do que Skyrim ou GTA V. Estima-se que o gameplay completo leve cerca de 200 horas caso você decida fazer todas as missões principais e secundárias do game. Outro grande diferencial do jogo é a inteligência artificial dos personagens e o sistema de tempo dinâmico em que o dia e noite passam de forma muito realista. Ainda hoje, nenhum RPG de PC ofereceu o que o World of Warcraft oferece. O jogo estabeleceu um novo parâmetro no gênero MMORPG e reuniu uma legião de fãs ao redor do mundo. Apesar de ter caído bastante em popularidade ao longo dos anos e contar com gráficos 3D ultrapassados em comparação a novos títulos, o jogo era muito famoso. O game tem infinitas quests, dungeons, raids, conquistas, diversos modos de PVP, profissões, eventos e muito mais. Galerinha, gostaram do vídeo? Então dá aquela moral pra gente e deixa o seu like se você gostou do vídeo, hein? E caso queiram assistir mais vídeos como esse, se inscrevam no canal aí e ative o sininho pra receber os nossos conteúdos toda vez que a gente postar vídeo aqui no canal. Temos vídeos todos os dias aqui e eles estão tops demais, então não perde tempo e venha fazer parte dessa família gamer e amante de games aqui do canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho